Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Atajiver, galera, vamos trazer mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo a melhor forma pra tá evoluindo no MySingin Monsters Dawn of Fire. Sim, a melhor forma pra tá subindo vários níveis no jogo. Bom, pessoal, vocês sabem que quando a gente começa a jogar MySingin Monsters Dawn of Fire é muito difícil da gente tá evoluindo no jogo e a gente precisa bastante tá evoluindo. Porque muitas coisas no jogo são liberadas de acordo com o nível que a gente está. Bom, e hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a melhor forma pra vocês estarem evoluindo no jogo. A forma que eu utilizei e somente em um dia evoluí mais de 10 níveis. E olha que eu estava acima do nível 20. Bom, se você jogou MySingin Monsters Dawn of Fire, vocês sabem que a melhor forma de tá evoluindo no jogo ou é comprando decorações ou é você comprando estruturas. Pois são as formas que mais dão XP no jogo. E praticamente são as únicas formas que você tem pra evoluir. Então, se você quiser evoluir no MySingin Monsters Dawn of Fire, você tem que sempre tá comprando várias estruturas. E isso é bem complicado, pois a cada estrutura que você coloca na sua ilha, o preço dela sempre aumenta. E as decorações nem dão tanto XP assim. Então, vai chegar um momento que você comprar a decoração também não vai ser algo muito bom. E bom, o método que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui nesse vídeo é bem parecido com o método que o pessoal utilizava bem antigamente no MySingin Monsters. Nem tão antigamente assim. Há uns dois anos atrás, no jogo, a gente conseguia fazer várias coisas nesse estilo. Se você já joga o MySingin Monsters original há um tempinho, você com certeza deve saber, mano, que no jogo antigamente existiam algumas promoções de estruturas e também de várias coisas no jogo que ficavam mais baratas. E quando você comprava elas na promoção, você podia vender elas por um preço mais caro. Bom, isso ocorria muito com a UbiBox, já que a galerinha comprava várias UbiBox em suas ilhas na promoção, pegava, colocava ela, ganhava o XP e vendia ela pelo mesmo preço que eles tinham comprado. Já que na promoção, ela ficava com um preço que era muito parecido com o preço que ela era vendida. Então o pessoal usava muito disso no jogo pra estar comprando várias coisas, ganhar o XP e depois vender e continuar com a mesma quantidade de moedas. Podendo ser com as UbiCaxas ou até mesmo com decorações muito caras. Só que hoje em dia, a BBB resolveu isso. Se você comprar algo em promoção que tá mais barato que no preço original, você também vai vender essa coisa pelo preço mais barato do que o preço de venda normal dele. Também tinha aquilo dos monstros de fogo serem muito caros junto com os monstros mágicos e o pessoal fazia vários deles e vendia e conseguia muitas moedas. Hoje em dia, ainda vale a pena você comprar as coisas caras pra conseguir XP no mais seguir monstros e evoluir, mas é claro, você vai ter um prejuízo ali bastante grande. Na verdade, dependendo do que você comprar, o prejuízo nem vai ser tão grande assim, mas não vai ser que nem antigamente, que praticamente você não perdia nada. E no Dawn of Fire atualmente é assim, você pode comprar uma estrutura, mas se ela estiver em promoção, você vai vendê-la um pouquinho mais barato do que você pagou nela. Mas mesmo assim, pessoal, isso vale muito a pena, pois foi dessa forma que eu fiz pra poder evoluir vários níveis no jogo. E bom, em umas semanas passadas aí, mano, tinha uma estrutura em promoção no jogo e eu resolvi fazer o teste. Resolvi ver se realmente eu iria conseguir subir vários níveis no jogo utilizando essa tática. E bom, eu até filmei um pouco aí, mano, vocês estão vendo aí na tela eu utilizando essa tática, eu comprando ali as estruturas e vendendo. E sim, pessoal, valeu muito a pena. Pois se eu não me lembro, eu estava ali no nível 27 pro nível 28 e depois que eu acabei com todo o meu ouro fazendo isso, eu fui parar simplesmente no nível 36. Claro, eu gastei praticamente todo o meu ouro quando eu fiz isso. Atualmente tô com a quantidade ali bem legalzinha de ouro, não é muito, mas já tô com a quantidade ali um pouquinho legal. Mas quando essa estrutura tava em promoção, eu fiquei comprando ela e vendendo muitas vezes. E galera, foi muito bom. Eu consegui muito XP. Claro, uma dica que eu dou pra vocês é não comprar várias de uma vez. Compra uma, vende, compra outra, porque assim, você não vai perder uma quantidade tão grande de ouro. Até porque a cada estrutura que você vai comprando a mais, o preço dela vai ficando maior. E é claro, a perda que você vai ter de diferença vai ser maior também. Claro que cada vez que a estrutura vai ficando mais cara, você vai ganhar mais XP, mas eu acho que não precisa não, mano. Você compra um ali, vende, compra de novo, faz isso até seu ouro acabar. E eu tenho certeza que vocês vão subir muitos níveis, porque comigo deu certo. E mano, vale muito a pena fazer isso? Então, resumindo essa dica pra vocês, junta bastante ouro no MySigMonsters, pega, vai lá no seu jogo quando tiver uma estrutura em promoção e compra ela, vende, compra ela, vende de novo e fica comprando e vendendo ela várias vezes. Que até o seu ouro acabar, com certeza, você vai subir vários níveis. É claro, você vai perder ali o seu ouro em troca desse XP, mas vai ser a melhor forma que eu encontrei até hoje no jogo de evoluir. Mano, pode ter certeza, junta muito ouro e faz essa tática. Vocês não vão se arrepender, até porque eu fiz isso e deu muito certo. Mas, então, galerinha, essa é a dica que eu queria passar pra vocês aí, né, mano? Eu sei que ficou um vídeo mais simples aí, mas eu queria ensinar vocês, até porque vocês já me pediram várias vezes pra me trazer um vídeo ensinando a como evoluir no MySigMonsters da Alpha Fire. E, finalmente, eu trouxe aí pra vocês. O vídeo não ficou tão bom assim, mas eu espero aí que tenha pelo menos ajudado vocês. Eu sei que a qualidade dos áudios não tá tão boa assim, até porque eu não tô em casa, galera. Eu tô gravando esse vídeo aqui no celular, então não tá ficando tão bom assim. Mas eu prometo que é só por esse dia aqui que a qualidade do áudio vai ficar assim. Mas, pelo menos, tá bom. Tá dando pra me escutar direitinho. Baixa um aplicativo aqui que o áudio fica bom. Então, espero que tenha ficado legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aí embaixo. Se vocês também tiverem dicas, até porque eu sou número da Alpha Fire. Tô aprendendo agora a jogar no jogo, até porque vocês viram, eu tô evoluindo agora. Então, se vocês tiverem dicas, comente aí pra mim, mano, porque eu vou ficar muito feliz. E, quem sabe, no futuro eu não trago um vídeo com várias outras dicas também. Mas é nóis, tamo junto. Deixa o like. Fui!